Olá, Tolkien Talkers, sejam bem-vindos a mais um TT News. E este que é o TT News número 50. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é. Deixem um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Bem, seguindo a pegada dos dois meses anteriores, e preparem-se, este mês foi em cheio. E preparem-se, porque o mês de junho também foi em cheio. É isso, pronto. As notícias não param de aparecer, são cada vez mais. É tão bom ser fã de Tolkien nestes dias. Enfim, vamos então começar, deixar-nos mais conversas. Como vocês sabem, tudo o que eu falar aqui, tudo, vai ter um link na caixa de descrição. Seja uma live, seja um vídeo, sejam artigos, tudo. Vamos então começar com as notícias cá da casa. Vamos começar pela live que fizemos no dia 10 de julho, aqui no canal. Fizemos então uma live a comentar a live de Josh Gad. Josh Gad fez uma live no seu canal de YouTube, agora de uma série que ele esteve a fazer durante a quarentena, Reunited Apart, onde ele reuniu a membros do elenco e da equipa da trilogia dos filmes de Peter Jackson. Foi uma live muito divertida, acaçou-nos o coração. E nós fizemos então essa live para comentar e para analisar aquilo que foi falado nessa live. No dia 25 do set, o César participou também numa live do co-booktuber Christian Assunção. O Christian organiza grupos de leitura. Eles já fizeram a leitura do Hobbit, do Senhor dos Anéis e estão agora a fazer a leitura do Silmarillion. E para celebrar a leitura do Silmarillion, ele então convidou o César para falarem sobre o próprio Silmarillion. No dia 30 do set, no canal do Kaique, o César, o Sérgio e também o Eric Carvalho, o Fane da Toca do Rio de Janeiro, juntaram-se para falar sobre a trilogia dos filmes de O Hobbit de Peter Jackson, onde comentaram o bom e o mau. E também para encerrar o mês, no dia 31 do set, o Sérgio participou na live no Instagram com o Kelvin Lima, onde foi debatido o tema do catolicismo no Senhor dos Anéis e o tema específico desta live foi o triplice a ofício de Cristo, profeta, sacerdote e rei. O Kelvin, durante toda a semana, fez lives sobre o catolicismo no Senhor dos Anéis e encerrou numa sexta-feira com a chave de ouro com o nosso Sérgio. E fazendo agora aqui a ponte sobre este tema, siga o canal do Sérgio Ramos, o Guardião Católico, onde ele aborda o Senhor dos Anéis, a vida e a obra de Tolkien, através da chave católica de interpretação. Crenças à parte, é essencial para quem se quer aprofundar um pouco mais na vida e obra de Tolkien, sendo que o próprio Tolkien era assumidamente católico. É um ótimo complemento, passem por lá. Vamos agora então passar para as notícias da série, que são sempre as mais esperadas. Então, nós já tínhamos referido, nos 70 News atrás, que seria em julho que as produções da Nova Zelândia iriam voltar depois da pandemia. Segundo a Variety e o site neozelandês Stuff, 7 produções têm agora, ou tiveram no mês de julho, permissão para entrar na Nova Zelândia. Pensa-se que serão criados 3 mil postos de trabalho e toda esta indústria cinematográfica na Nova Zelândia irá gerar um lucro para o país de 400 milhões de dólares. Famosos como Vig Mortensen, Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr., Chris & Dunst, se são agora a caminho da Nova Zelândia ou já estão na Nova Zelândia. O Ministério dos Negócios, Inovação e Emprego neozelandês disse que se vão juntar às produções de Avatar e The Power of Dog, as produções do Senhor dos Anéis, Power Ranger, Beast Morphees, Coburg, Beepop, Sweet Tooth, ambas da Netflix e Greatest Beer Run Ever, onde irá participar Viggo Mortensen. Durante os próximos 6 meses, será permitida a entrada de 206 pessoas das equipas de produção e 35 familiares, sendo que do Senhor dos Anéis são 93 membros das equipas e 20 familiares. Não esquecendo que houve quem passasse a quarentena na Nova Zelândia, como falámos no TT News passado, uma dessas pessoas foi Morfitt Clark, que irá interpretar Galadriel. Estas permissões foram todas acertadas até o dia 18 de 6 de junho pelo Ministro do Desenvolvimento Económico, Phil Twyfer. Irá ser feito um investimento de 230 milhões de dólares para produtores nacionais e internacionais. Como podem ver, a Nova Zelândia, devido ao sucesso que teve no combate à pandemia, que agora vivemos, é um dos poucos lugares no mundo onde é seguro voltar-se às produções. A New Zealand Film Commission tinha dito que, em relação à série do Senhor dos Anéis, as filmagens não tinham começado, mas sim a pré-produção. No entanto, o The One Ring, agora mais perto do fim do mês, partilhou nas suas redes sociais que sim, que as filmagens já tinham começado, que temos novos membros do cast, do elenco, e que até agora é a produção que tem mais membros da equipa neozelandeses. Ou seja, é a maior produção de sempre em termos de ter trabalhadores locais, neozelandeses no caso. É também dito que o cast tem uma ótima relação, com o elenco tem uma ótima relação uns com os outros, e que estão confirmados Galadriel, Elrond e Sauron. Galadriel já não sabíamos, porque já tinha sido confirmado que Morphe de Clarke iria interpretar Galadriel. E Elrond e Sauron também é um pouco óbvio, eu acho. Fazendo aponte para o The One Ring, falando agora na Comic Con de San Diego, que neste ano foi virtual, o The One Ring fez um painel online, Dispatches from Middlehurst. O convidado especial deste painel foi John Garth. Nós falámos dele no TT News passado, ele lançou agora um livro recentemente, The Worlds of Tolkien. Lá ele falou sobre o seu livro, quais as inspirações de Tolkien no mundo primário, e é claro, também foi falado sobre a série. Juan Bayona, supostamente, iria ser um convidado especial desse painel, no entanto, devido a um acidente no trânsito, ele não pôde participar. Elijah Wood, numa entrevista para o LimeWire, disse que está muito curioso e interessado com aquilo que poderão fazer na série, e também entusiasmado por ela estar a ser gravada na Nova Zelândia. Ele diz que o título da série The Lord of the Rings, pelo menos o que temos até agora, é um pouco enganador, pois ele diz que lhe soa algo mais como o Silmarillion. Ele também diz que está pronto para fazer um cameo, se claro, se este lhe der sentido na série, pois tudo é uma ótima desculpa para voltar à Nova Zelândia. Brian Cogman respondeu no Twitter a um fã que ele já está fora da série da Amazon. Ele participou apenas nas primeiras 20 semanas, em conjunto com uma equipa de roteiristas, não escreveu nenhum guião e trabalhou apenas como consulting producer, produtor-consultor, há mais de um ano. Ele diz que agora está envolvido em projetos pessoais e que acredita que a série está em muito boas mãos. O diretor de fotografia Oscar Faura, que participou nas outras produções de Juan Baiona e também em filmes como The Imitation Game, está agora também envolvido na série Do Senhor dos Anéis, lá está em conjunto com Juan Baiona. Oscar Faura entrou também para a classe de 2020 da Academia, da Academia mesmo, da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, que é quem faz a premiação dos Oscars. Vamos passar agora então para os livros. Aqui no Brasil já foi então lançada a nova edição de Os Contos Inacabados e já sabem, podem comprar esse livro aqui pelo nosso link do TT. Temos também dois lançamentos de C.S. Lewis, Como Cultivar uma Vida de Leituras, este livro é uma coletânea de textos consagrados e inéditos. O livro já saiu mundialmente no ano passado. O livro tem um capítulo dedicado a contos de fadas e a literatura infantil e temos muito de Tolkien aqui. Ele é muito usado como referência. Neste livro temos também as duas resenhas que C.S. Lewis fez na altura dos lançamentos de O Óbito e de O Senhor dos Anéis. O de sério já abordou aqui esta questão das resenhas no TT 315. O outro livro chama-se Todo o Caminho Diante de Mim. É um clássico a nível mundial, mas é inédito, vai ser lançado agora pela primeira vez. No Brasil, este livro contém excertos do diário de C.S. Lewis entre 1922 e 1927. Temos um C.S. Lewis muito atraumatizado pela guerra e quando volta da guerra ele tenta uma bolsa de estudos em Oxford, começa a devorar muitos livros e interessa-se por George MacDonald, que serviu de inspiração tanto para C.S. Lewis como para Tolkien. Vocês lembram-se daquela edição dos 40 anos de Os Condos Inacabados que vai ser lançado no original em inglês? Já falámos aqui no TT News. Bem, foi revelada agora uma imagem de como será essa edição de luxo, de colecionador. Irá ter uma slipcase que irá ser ilustrada por Ted Nesmith e sabemos que irá ser limitada a 4 mil exemplares. A edição irá ter também 18 ilustrações dos 3 ilustradores, Ted Nesmith, John Howe e Alan Lee e também desenhos a lápis e irá incluir ainda 2 pósteres. E também vai ser lançada mais uma edição das cartas do Pai Natal do Papai Noel. Pois agora em 2020 será o centenário das cartas do Pai Natal, pois foi em 1920 que Tolkien escreveu a primeira carta para o seu filho John. Esta edição irá conter uma introdução de Bailey Tolkien, a esposa de Christopher Tolkien e uma nota de Tolkien que irá ser publicada pela primeira vez. E falando mais uma vez na live de Andy Serkis que ele fez a ler O Hobbit, que durou cerca de 12 horas, devido ao sucesso dessa live, irá sair um audiobook oficial com o Andy Serkis a ler O Hobbit. Vamos passar agora a colecionáveis e jogos e em relação a figuras de ação e bonequinhos, eu vou apenas cita-los, não vou estar aqui com descrições. Lá está, os links estão aqui em baixo na caixa de descrição porque temos muitos e se eu fosse falar de cada figura não iríamos sair daqui. Vamos então começar. Temos da Asmus Toys uma figura do Aragorn, temos a versão Standard e Deluxe e também vai sair agora uma figura do Faramid. Da Prime One Studios temos um Gandalf vs Balrog e esta estátua tem luz LED, como podem ver nas chamas do Balrog. Da Weta Workshop temos muitos. Começando pela linha Mini Epics, temos agora a figura completa do Smog, tínhamos mostrado apenas o protótipo no vídeo passado. Vamos ter Mini Epics da Eowyn e da Arwen, e também do Radagasc. Da linha Classic Series temos o Gandalf the Grey e também um espectro de Mordor, o Nazgul. Da linha Masters Collection temos este Tranduil no seu trono e também em edição limitada temos um Cave Troll com goblins. Da linha Figures of Fandom, que são assim estas figuras que têm efeitos, temos um Witch King e um Gandalf o Branco, prontos para se confrontarem. Da Star Ace Toys, da linha D4Real Figures temos um Sauron e um Witch King. E também de outra linha temos um Balrog também com luz. E quem é que não queria ter isto tudo, não é? Falando agora em jogos, a Fantasy Flight Games anunciou também este mês que o seu jogo Lord of the Rings Journeys in Milaherd venceu o prémio de Dice Tower's Best Solo Game of 2019. Ou seja, a Dice Tower é uma página de vídeos e podcasts sobre jogos de tabuleiro. Nós já temos aqui a resenha deste jogo no TT 424 e a Fantasy Flight Game também é quem produziu o jogo The Lord of the Rings Trivia Game que nós também já temos aqui uma resenha no canal, o TT 460. A Fantasy Flight Game anunciou também uma nova edição para celebrar os 20 anos do jogo Lord of the Rings The Board Game com novas figuras e pecinhas. Também como já referimos no mês passado, irá ser lançado agora um jogo para o telemóvel, para o celular do Senhor dos Anéis, The Rise to War, desenvolvido pela NetEase em parceria com o Warner Brothers. Foi lançada agora uma versão beta deste jogo e os primeiros gameplays já foram divulgados. Foram também reveladas as especificações recomendadas para o jogo. No jogo podemos ver que temos personagens como Eowyn, Aldir, Faramir, Doolin, Irgon, que nos livros foi quem levou a flecha vermelha, de Gondor até Fjoden. E pelos vistos, ele também é um personagem conhecido do jogo The Shadow of Mordor. Vou deixar aqui em baixo o link do gameplay que foi lançado pela Wada Games no seu canal de Youtube. Também quero agradecer ao Lucas Costa porque foi ele que partilhou lá no grupo do Facebook o Dragão Verde estas informações e este gameplay do jogo e foi aí que eu tive conhecimento desta notícia. Muito obrigada! Vamos agora às notícias do mundo, digamos assim. Em Viveiro, Lugo, na Galiza, em Espanha, abriu agora um pequeno hotel inspirado no Senhor dos Anéis mais especificamente inspirado no Shire, no Condado. Chama-se Mi Tesouro e tem 4 casinhas de hobbit cada casinha com lutação para 6 pessoas. Para terem a experiência completa temos visitas guiadas a pontos históricos da região temos também passeios a cavalos, pesca no lago também podem fazer pedal ou andar de caiaque. Também em Espanha temos algo que eu quero muito fazer e estou mesmo a planear fazer, quem sabe. Em Espanha temos agora uma espécie de caminho de peregrinação que se chama El Camino del Anillo. Um trilho de 7,22 km na Sierra Norte que fica mais ou menos a 50 km de Madrid. Madrid, daqui de Portugal, são umas 5 horas de carro. O ideal é ir uma semana, mas eles têm pacotes onde se paga 275 euros e onde podemos participar nas trilhas com guias, assistir a palestra, visitar um pouco da região. É incrível. Quem organizou este projeto foi a Fundación Laudato Si que pertence ao Azor Bispado de Madrid. Vocês podem ir fazer esta peregrinação sozinhos mas eles indicam que nós podemos contactar a organização e eles podem nos ajudar com o alojamento. Eles começaram agora este projeto também recentemente e cada local no mundo primário que temos durante a peregrinação remete a um local no mundo secundário. Indo um pouco para a Norte, na Grã-Bretanha, no país de Gales temos uma casinha de Óbito à venda por 475 mil libras. A casinha pertencia a um senhor de 97 anos e foi construída em 2005 numa floresta abundante em carvalhos com um riozinho e um pequeno vale. Perfeito. A casa consegue gerar a sua própria energia e a água vem de uma nascente natural e também tem uma lareira. Adeus, Mónaco. É para aqui que eu vou. E agora, aniversários deste mês. Temos um aniversário mais importante que O Senhor dos Anéis, a Irmandade do Anel foi lançada há 66 anos no dia 29 de setembro de 1954. Neste mês tivemos também o aniversário do Livre Tyler e Benedict Cumberbatch. E é isto, pessoal. Chegámos ao fim de mais um TT News com muitas notícias. É uma honra trazer estas notícias para vocês e há sempre notícias para todos os gostos. filmes, séries, livros, jogos, bonecos, tudo e mais alguma coisa. Por isso, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, já sabem, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam também as nossas redes sociais, o nosso blog e juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal. Também nos podem ajudar através da Amazon comprando livros ou outros íteis ou subscrevendo a Amazon Prime Video através dos links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho.